É, fica a dica pra quem vier pra cá. Peguei de olho gordo, né? Ah, nesse lugar aqui, chamado Alantegariel. Mas eu não sei se ele é pra ser quente. Preciso comprar um creme pro rosto, um creme pros olhos. Eu quase não vi, gente. Eu não sei se não é da cultura daqui. Peguei o Scrub Daddy, vou levar. Olha a xícara de páscoa. Que fofo que ficou. Ai, que amor. Bom dia! Começando mais um vlog neste canal. Mostrando o look do dia. Estamos saindo, primeiro dia em Porto. Primeiro e único, eu acho que vai ser em Porto. A gente só tem hoje pra explorar essa cidade. Coloquei uma botinha no pé, meia calça grossa, um short, blusinha, cachecol, casacão. Tá 12 graus. Vamos ver como é que vai estar a sensação térmica. E a gente tá saindo agora 10 horas da manhã. Hoje a gente tá saindo bem tarde. Estamos saindo pra tomar café numa padaria que fica aqui na frente do hotel. Olha, gente, o nosso hotel está literalmente do lado do shopping. Minha mãe nem ficou feliz, né? Nem ficou feliz. O hotel tá aqui, gente, do lado, do lado do shopping. E tem uma padaria bem aqui na frente, ó. A padaria, a padaria portuguesa, que é onde a gente vai. O nome do hotel se chama H.F. Fênix. Então, fica a dica pra quem vier pra cá. Bem localizado. O hotel é excelente. Bem limpinho. Os quartos são bem espaçosos. É tudo, assim, reformado, sabe? Então, achei ótimo. Ótimo mesmo. O hotel de Lisboa era muito boa a localização. Mas não era tão bom um hotel, assim, sabe? Era um hotel bem antigo, né? O que é normal pra Europa. Mas não era tão bom. A minha cama mesmo, eu não gostei muito. A dos meus pais estava melhor. Mas a minha eu não gostei tanto. Agora, a gente gostou de ir lá por causa da localização, que era perfeita. Então, eu indico isso. Mas, assim, acho que pelo preço, dá pra pesquisar outros hotéis ali naquela região e tentar alguma outra coisa. Eu não sei se eu recomendaria, assim, sabe? Sem precisar. Não foi ruim, não foi ruim. Mas só não foi excelente, sabe? E aqui tá bem melhor. Tá bem melhor. E agora a gente vai tomar café. Vamos ver o que a gente vai encontrar por aqui. Tô animada. Meu café é da manhã, então. Nossa, tem muita coisa. Peguei de olho gordo, né? Um mini pão de Deus. Um mini pastel de nata. Café com leite. Um bacon com ovo. E saladinha. Pelo menos eu garantia a proteína no ovo. E aqui, ó, minha mãe pediu um croissant. Meu pai também pediu um. O croissant dele é de salmão defumado. E esse aqui é de peito de peru com queijo brie. Suquinho de laranja aí. E aí, tá bom, mãe? Ótimo. Não nem comeu ainda. Não, já tomei. O suco tá com cara de bom. Suquinho fresquinho, tá bom, pai? E o croissant? Maravilhoso. Cheguei aqui na Mantegaria. Gente, vocês me recomendaram muito esse lugar no Instagram. Me recomendaram muito. Porque eu fui comer o pastel de Belém e aí várias pessoas falaram que preferem o daqui, de Porto, desse lugar aqui, chamado Mantegaria. É o mesmo tipo de pastel, né, pastel de nata, só que o pastel de nata, pastel de Belém, só pode receber esse nome em Belém mesmo, né, naquele lugar. O resto, no país todo, é conhecido como... Nossa, hoje eu tô ótima no meu português. Todos os outros lugares é conhecido como pastel de nata e vários de vocês falaram que preferem aqui, então eu vou provar e vou ver qual que é a diferença. Tô com fome nesse momento? Não estou. Mas eu vim aqui de curioso, vou mostrar pra vocês um pouquinho do ambiente. Um pouquinho do ambiente, um bonitinho. Aqui estão os pastéis de nata. Ó, mesmo tamanho dos outros, acho que é um padrão. Vamos ver o que que eu acho. Estou muito curiosa, parece que tem outras coisas. A parte de café e brinques. Olha o banana branca, gente, que é bonito, né? A parte de salgados também tá bem interessante. Gente, hum, tá bom. Olha os pastéis de nata, que bonitinhos. Vamos provar e ver a diferença. Vai ser bom, vai ser igual. Vamos ver o que que eu acho. Então vamos lá, vamos ao teste. Ó, eu já vi que ele não vem quente igual o pastel de Belém. O pastel de Belém vem bem quente, esse aqui não. Então vamos ver, é muito bom. A massinha tá tão crocante quanto o de Belém. Só tô sentindo falta de ser um pouquinho mais quente. Mas eu não sei se ele é pra ser quente ou se essa temperatura meio morninha é o normal. Mas tá muito gostoso. Acho que tá no mesmo padrão do outro. Só botando um ao lado do outro pra sentir mesmo a diferença. Mas tá bem gostoso. Esse aqui parece um pouquinho menos doce. O outro era mais doce, né mãe? Esse aqui tá menos doce. Eu acho que agradou mais o meu paladar por ser um pouco menos doce. Só faltou ser um pouquinho mais quente. Muito bom. Tá muito gostoso. Estamos aqui, gente, no centro de Porto. É um centro bem movimentado. Com bastante ruas. Com bastante comércio. Ah, e pra quem perguntou se aqui não tem asfalto, ó. Tem asfalto sim, ó. Essa rua é asfaltada. Mas aqui tem realmente, é muito calçamento mesmo, né? E pedra portuguesa aqui, né? Obviamente, as calçadas são todas. Então, mesmo nas cidades que a gente foi até agora, todas. É tudo feito de pedra portuguesa. Aqui, ó. Mantegaria. O lugar onde a gente foi. Muito bom. Eu amei. Então, meu parecer. Preço aqui é melhor do que o de Belém. Aqui custa R$1,30. Lá custa R$1,80. Não, R$1,40. É R$1,40 lá. R$10 centavos. Isso não muda nada. Aqui é menos doce. Só que lá é mais quente. Só que o mais quente lá, no começo queimam boca a boca também. Porque eu achei quente demais. Então, podia ser um meio termo entre a temperatura daqui e a temperatura do de lá. E eu achei excelente, gente. Excelente. Assim, precisa ir no de Belém? Não. Acho que você vai estar bem servido aqui. Mas também vai estar bem servido em vários outros lugares, gente. Porque pastel de nata tem, assim, aos montes. É só porque lá é o mais tradicional. Mas aqui eu achei uma delícia. Gostei. Com certeza... A gente comeu dois, né? De novo. Com certeza comeria de novo. E é isso. Acho que vale a pena. Se você não quiser encarar a fila do de lá, aqui não tem fila. Então, é uma ótima pedida. A menos que você faça muita questão de comer no de Belém mesmo. Eu fazia questão de comer o tradicional. Mas assim, fim das contas... Ai, vou falar isso. Talvez não fiquem bravos comigo. Mas vou falar. O pastel de nata que vende no Brasil também é meio que o mesmo sabor, assim. É muito parecido. A única coisa que eu achei de diferente é realmente a massa folhada, que aqui é um pouco mais assada do que as que eu encontrei dos que eu já comi. Poucas vezes eu comi no Brasil. Mas dos que eu comi, eu lembro que a massa tinha um gostinho um pouco mais de crua no Brasil. E aqui é mais assadinha. É mais folhadinha mesmo, assim, sabe? Mais caramelizada a massa. Eu acho que essa é a palavra. E é isso. Agora, tem duas lojas que eu gostaria, já que a gente tá aqui no centro, eu vi que tem aqui no centro duas lojas que vocês me indicaram muito lá no Instagram. Que é uma, se chama loja Primor, que eu preciso comprar um creme pro rosto. E eu quero comprar lá. Me indicaram muito. Falaram que é muito boa essa marca, essa loja. E a outra loja é a loja Normal, é o nome da loja. Eu passando de carro, dirigindo, eu vi que tem. Agora eu só não lembro aonde, porque a gente passou de carro, tava procurando um lugar pra estacionar e não achou. Eu quero ir nessas duas lojas, mas a gente não veio pra ficar olhando loja. Eu só quero procurar esses dois lugares e aí eu acho que a gente vai em direção à ponte pra poder pegar a parte turística de lá. Mas deixa eu mostrar pra vocês o centrinho aqui. Ó, é basicamente essa vibe aqui, ó. Algumas ruas aqui são fechadas e aí não passa um carro. E tem pra cá, tem pra cá, ó. Bastante gente andando por aí. É basicamente essa vibe aqui. A Primor tá bem aqui, ó. Tá bem aqui. Essa aqui que eu queria ir. Não sei onde é que a mãe foi. A gente vai dar uma andadinha por aqui. Basicamente aqui é uma loja de maquiagens. Ah, e aqui, ó. Eu já vim atrás. Aqui. Acho que é esse. Será que é esse? Ou será que é esse que eu vou comprar? Protetor solar. Eu preciso comprar. Preciso comprar um creme pro rosto e um creme pros olhos. É isso que eu vim procurar. Essas três itens. Conseguimos estacionar. Longe, 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 longe. Mas a gente queria muito ter a vista da ponte. Essa é a ponte Dom Luiz I, acho que é. Chama? Nossa, é bem bonita. Só que a gente pegou um lado. O lado mais bonito foi o lado pra lá, sabe? Que a gente não conseguiu achar lugar pra estacionar. Aqui é mais bonito. Tem uma vista mais legal. Aqui já é mais o final da ponte, assim. E é muito bonito, ó. É muito gostosinho aqui. Eu amei. Eu senti uma vibe gostosa aqui nessa cidade, sabe? Olha lá, o trem passando lá em cima. O barco embaixo. Um senhorzinho pescando aqui. A gente veio conversar com ele. E não sei, é uma vibe diferente de Lisboa. É meio que o mesmo tipo de arquitetura, tudo. Mas eu gostei daqui. Eu não sei, eu senti uma coisa boa aqui. Eu curti. Curti a cidade aqui. Achei bem gostosinho. É que, como eu tô dirigindo, eu não consigo filmar enquanto eu dirijo. Mas a gente vai dirigindo e vai passando por várias ruas bonitinhas. E vários lugares, assim, bem movimentados, bem bonitos. E, infelizmente, eu não consigo pegar a câmera porque eu tô com a mão no volante pra filmar e mostrar pra vocês. Mas é muito gostosinho aqui. Eu acho que vale o passeio, sabe? Pra quem tá vindo Portugal, acho que aqui é um destino que não dá pra perder. Porque realmente é muito gostoso. Mas aí, não sei, eu senti uma vibe boa aqui. Curti, curti. A gente seguiu a ponte e agora chegamos na cidade de Gaia. E a gente veio aqui conhecer esse centro histórico. Que tem essa praça bonita aqui. Vamos ver o que que tem. A gente acabou de estacionar. E vamos conhecer um pouquinho. Vamos ver o que que tem aqui. Mas pelo que eu vi da cidade, é muito parecido, né? Porque é o outro lado da ponte. Então é só, literalmente, atravessar a ponte e você tá na outra cidade vizinha. É meio que a mesma ideia. Mas talvez tenha um outro ponto turístico diferente. Esse aqui eu já achei bonito. Esse parque aqui. Ora, nesse friozinho, sentar no solzinho, não tá nada mal. Olha, lá tem um parquinho. Mas quer saber uma coisa, uma curiosidade de algo que eu percebi aqui? Eu não sei se foram os lugares que a gente passou, mas andando pela cidade. Tanto Lisboa, quanto aqui. A gente não vê parquinho pras crianças, sabe? Pracinha, pras crianças brincarem. Eu quase não vi, gente. Eu não sei se não é da cultura daqui. Acabou a bateria da câmera e eu esqueci, gente, de trazer outra na minha bolsa. Finalizar esse vlog com o celular agora, as próximas imagens. Mas como eu tava dizendo, eu não sei se é uma coisa da cultura daqui ou eu que não vi. Mas parece que não tem muito parquinho de diversão, assim. Quando você compara com Estados Unidos e Canadá, por exemplo. Ou até mesmo o Brasil. Tem muito mais opções de parquinho pra levar as crianças. Eu falei, onde que as crianças brincam aqui? Porque eu não vi, de fato. E você não vê muita criança na rua. Não sei se é porque tá todo mundo na escola, né, provavelmente. Acho que é isso, né. Mas mesmo no final de semana, sábado, domingo, eu não vi muita criança na rua, não. Não sei. Talvez tenha sido porque o clima também não tava bom. Hoje que abriu o sol, mas tava chovendo, né. Então vai ver, é por isso. Mas uma curiosidade. Quem é de Portugal comenta aqui. É fato isso que não tem muitos parquinhos pra criança brincar aqui? Ou foi uma impressão errada que eu tive aqui? A gente chegou no ônibus aqui de turismo pra fazer o turismo do ônibus. Porque não conseguimos achar nenhum lugar pra estacionar. A gente ficou rodando vários minutos pra tentar achar estacionamento na zona turística que não achamos. A gente falou, quer saber, vamos estacionar mais longe, pegar o ônibus de turismo. A gente faz tudo de ônibus. E é gostoso, né? Porque a gente vai escutando, guia contando. E vão dar um passeio na cidade. E custa 22 euros. E você tem direito aos dois roteiros que eles oferecem. Então aqui, deixa eu fazer um tour agora na parte mais moderna da cidade. E depois a gente, quando chegar de volta, a gente pega o tour pra parte histórica da cidade. Então vão ser os dois tours, eu acho que vale a pena. E tem duração de 24 horas o bilhete. Então se você quiser fazer um hoje e outro amanhã, dá pra fazer. Só que como a gente só tem hoje aqui em Porto, então a gente já vai fazer agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fizemos o primeiro tour e agora a gente vai pro segundo. E eu acho que esse segundo é mais rápido. O primeiro demorou mais de duas horas, né? Foi, né? Umas duas horas, mais ou menos. E aí eu passei na padaria. Ficou muita fome, gente. Não almoçou. E aí eu peguei uma torta de maçã. Tô morrendo de fome. Tinha uma padaria na frente. E agora a gente vai pro segundo tour. Que esse é rapidinho, acho que é uns 50 minutos. E aí depois a gente vai procurar um lugar pra jantar. Porque estamos com muita fome. Estamos com muita fome. Estamos a comer... Não, com vontade de comer. Não é mesmo? E aí a gente vai procurar um lugar pra comer. Nossa, com muita fome. E agora é umas 4 e meia. Que horas são agora? 4 e meia? 4 e meia. 4 e meia. É, vai sair 4 e meia. Isso. Paramos pra comer e olha... Pizza de atum pro meu pai. Que ele ama pizza de atum. Não é ser Romeu? E a dona Mari aqui, ó. Foi com a clássica margarita. E eu pedi uma massa. Agora eu tô arrependida de não ter pedido a pizza. Porque tá bonita. Pedi uma massa com pesto e burrata. E bom apetite pra nós. Depois de jantar. Um jantar delicioso. Gente, tá muito gostoso. Os meus pais pediram pizza. E eu pedi uma com pesto. O pesto tava muito bom. O nome do restaurante, eu tô tentando lembrar agora. Será que eu falei, gente, no vídeo? Não sei se eu falei. Tava bem gostoso. Bem gostoso. A gente voltou pro... A gente foi abastecer o carro que tava na reserva. E aí viemos pro hotel. Só que do lado do hotel tem um shopping. Então a gente falou assim. Ah, em vez de entrar pro hotel, vamos dar uma... Uma andada. Porque pra baixar a comida antes da gente ir pro quarto. Porque a hora que eu entrar no quarto, a gente tomar banho e dormir. Tipo, acabou pra meio dia. E aí, vocês me falaram muito dessa loja. Que eu estou aqui, nesse exato momento. Que se chama Loja Normal. Normal, gente, é o nome da loja. E todo mundo me falou, gente. Vai na Loja Normal. Vai na Loja Normal. Que o preço é muito bom, muito bom. É produtos de beleza, sabe? Então tem shampoo, coisas assim. E eu acabei esquecendo de falar pra vocês. Mas eu comprei os cremes pro rosto. Um pro dia, um pra noite. E um pras olheiras e o protetor solar. Depois eu mostro quando chegar no quarto. Mas eu comprei. Agora eu quero olhar as coisas aqui. Porque eu quero ver o que que tem. De repente levar alguma coisa. E assim, eu já vi que roupa não vale muito a pena comprar aqui. Mas produtos de beleza, sim. Porque ainda assim, compensa. Por exemplo, o meu perfume que eu trouxe aqui pra viagem. Tá dando mais de 200 reais de diferença comprando ele aqui. Mesmo convertendo o euro. Ainda assim, tá 200 reais mais barato comprar aqui. Do que comprar no Brasil o mesmo perfume. Então tem produtos de beleza valem a pena, sabe? Mas depende também, depende. Mas eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui nessa loja. Produtos de beleza. Tem muitos esfoliantes, cremes. Olha só esse creme da Nivea. R$ 750,00, ele custa R$ 2,90. Super barato. Aqui ó, mousse de tomar banho. Olha que legal. Mousse de tomar banho. R$ 3,70. Produtinhos assim, né? De marcas de farmácia, sabe? Tem umas coisas interessantes. Tem umas... Ai, aqui ó. R$ 3,20. Esse aqui eu comprei, né? Lembra que eu comprei? Só que aqui tá mais caro. E eu paguei R$ 2,00 e pouco. Dá R$ 3,20. Ó, eu paguei mais barato. Então valeu. Que eu comprei lá na Primark. Vamos ver o que mais tem aqui. Vamos ver o que compensa. Ai, essa... Eu ia falar que eu achei que era Scrub Daddy. Que é aquela esponjinha de lavar louça que o pessoal ama. Ah, aqui tem maquiagem. Hum... Vamos dar uma olhada. Ó, da L'Oreal. Ai, a base da L'Oreal True Match. Já usei essa base. Já usei essa. Essa tá R$ 12,00. R$ 12,90. Eu pagava R$ 9,90 de dólar canadense. Quando eu morava lá. Então aqui tá mais caro, né? Porque o euro vale mais e tá custando mais. Mas, ainda assim, né? Pelo menos temos opções interessantes. Uns preços mais acessíveis. Aqui, gente. O batom que eu gosto. Essa linha aqui, ó. Super Stay. Só que eu não sei se eu tô gostando mais ultimamente. Porque eu tô achando que ele tá ressecando muito a minha boca. Mas, ó. R$ 9,10. A Jenny usa um da Maybelline também. Que não é desse tipo, assim, sabe? É um parecido. Eu vou ver se tem aqui. Que eu tava querendo experimentar. O que ela usa. Mas não estou achando. Gente, tô aqui com algumas coisas no carrinho, ó. Peguei perfumes. Peguei o Scroo Daddy. Vou levar. E uma seguidora recomendou esse chocolate quente de laranja. É o pozinho, né? Pro chocolate quente. Vou levar. E vou levar um creme pro olho também. Hum, vamos ver. Presentinhos. Presentinhos que estou levando. Gente, cheguei aqui numa outra loja. E eu me apaixonei na loja. Tem cada coisa bonita. Me lembrou um pouco a Target. Só que numa versão mini. Mas tem umas coisas muito fofas nessa loja. Se chama Pepco Home. É muito fofa. Eu amei as coisas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu tô levando. Mas deixa eu mostrar a coleção. Agora tem coleção de Páscoa, né? Uma coisa mais fofa. Umas coisinhas lindas, ó. Olha que amorzinho esses potinhos. Olha a xícara de Páscoa. Que fofa. Ai, que amor. E esses potinhos de ovinhos. Os pratinhos. Olha aqui. Olha que amor. Que coisa mais linda. Olha lá em cima. Amei, amei. Tem uns itens de cozinha muito fofos aqui. Eu me apaixonei por essa luva aqui, ó. R$4,50. Tem umas coisas de cozinha assim, né? Legais. E panelas. E aí tem roupas. As roupas aqui eu amei. Porque eu já comprei um monte de coisa pra Olivia. Mas se eu não tivesse comprado, com certeza eu compraria aqui. Porque tem umas coisas muito bonitinhas. Olha lá, por exemplo. Essas blusinhas aqui. Olha aqui, amor. Esse tomzinho de rosa. R$2,50, gente. Não dá pra acreditar. Olha aqui. Tudo na paleta de cores da Olivia. O marronzinho. Ó, R$2,50, gente. Eu não sei se a qualidade é boa, mas... Olha esse aqui que tá na promoção. R$4,00. Que coisa mais linda esse casaquinho de lá. E esse aqui, por R$10,00. Com casaco grande. Eu amei essa loja. Amei aqui. Amei. Olha, gente. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei pras crianças. Ai, eu acabei comprando roupa. Não tem jeito. Mãe, não tem jeito. Gente, R$2,00. Olha aqui. R$2,00. Camisetinha. De manga curta. Comprei pro Josh e pro Noah. Pro Josh e pro Noah. Aí, pro Noah comprei esse carrinho aqui. Que ele vai amar. Porque ele é louco por carrinho. E pro Josh comprei esse... Como chama? Quebra-cabeça. Porque ele ama quebra-cabeça. Aí, comprei pra mim, gente. Duas luvas de cozinha. Olha que fofa. Que agora tá com esse tema de... De... Páscoa. E aí, tem muita coisa de florzinha e tal, né? Eu comprei... Essa aqui vem com silicone. Minha mãe comprou também. Achei muito fofa. Aí, vou levar. Pra mim. Aí, comprei chocolate quente. Que me recomendaram. Esse aqui com laranja. Comprei dois. Aí, comprei pra Olivia, gente. Falei que não ia comprar nada pra ela. Mas acabei comprando também. Olha aqui. Seis euros. Um conjuntinho. Olha que amor. Com sainha. Vestidinho, né? Uma jardineirinha com a blusinha. Seis euros. E as blusinhas. Dois euros. De camisetinha de manga curta. Dessa aqui. Da rosinha também. Manga curta. E... Essa sainha. Olha que bonitinha. Três euros. Acho que foi três. Deixa eu ver. É. Três euros. Olha que bonitinha a sainha. Que fofura, gente. Que fofura. Vou ter que dar um jeito de caber tudo isso na minha mala. Daí, comprei. Como se não bastasse. Uma coisa desse de brownie da Milka. Que eu nunca provei. Vou provar. Comprei dois perfumes. Que é pra dar de presente. Comprei a esponjinha do Scrub Daddy. Só eu mesmo, gente. Aqui um perfuminho. E um cremezinho de olho. E é isso. Minhas compras. Ah, e é isso, gente. Pro dia de hoje. Foi um dia cheio. Cansativo. Meu pé tá doendo pra caramba. Que agora eu preciso descansar. Eu vou lá no carro. Porque eu esqueci o meu creme. Meus cremes de rosto. Que eu comprei. Que eu já vou lavar. Tomar banho. Já vou começar a usar, gente. Porque eu sou dessas. Acabou. Eu trouxe o restinho do restinho do restinho do meu creme de rosto. Que tinha. Ele acabou na viagem. Eu tô usando da minha mãe. Aí agora comprei. Vou poder usar o meu. Então eu vou ter que ir lá no carro buscar. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui nesse vlog. Espero que você tenha gostado de acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Não vá embora sem deixar o seu like. É muito importante. Deixe seu comentário aqui também. Tá bom? Beijos. Acho que a gente vai ter mais um vlog dessa viagem. Se eu não me engano. Eu acho que vai ser o último. Talvez tenha dois. Não sei se vão ter dois. Mas um eu garanto pra vocês que ainda tem da viagem até eu chegar em casa. Beijos. Dei em uma cidade chamada Óbidos. A gente teve um probleminha com o nosso carro. Eu comecei a dirigir o carro e ele começou a dar um alerta. Aqui em Lisboa o elevador era desse tamanho. O quarto era pequeno também. Mas é uma gracinha a cidade. A gente comeu o pastel do bacalhau. Quarta-noite já voltamos pra Lisboa pra quinta de manhã cedinho pegar nosso vlog. Então... Tchau. Tchau.